A casa que Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos, vive com sua família vai te surpreender. Filha do maior apresentador da televisão brasileira Silvio Santos, Patrícia Bravanel começou sua carreira na TV em 2012, após receber a oportunidade do pai para apresentar o programa Festival 30 Anos do SBT. Atualmente com 45 anos, Patrícia Bravanel é casada com o político Fábio Faria, com quem tem 3 filhos, Pedro, Jane e Senor, que leva o nome do avô. Localizada em um condomínio de Santana, de Parnaíba em São Paulo, a casa que Patrícia Bravanel vive com sua família tem cerca de 1.200 metros quadrados, além de 8 quartos, 6 banheiros, sala de jantar, cozinha, sala de visitas, academia, piscina e uma grande área de lazer com churrasqueira e balanço. A casa também possui vários corredores gigantes. Atualmente a mansão está avaliada em 10 milhões de reais.